Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar, e no vídeo de hoje, mais uma dica de necessaire. Eu sei que você adora, então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar pra você essa linda necessaire trapézio. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando essa linda necessaire trapézio, porém, essa é com detalhe de viés. Tem o acabamento do zíper aqui um pouquinho diferente, e essa com outro detalhe, e também com a dica sem viés, pra quem não gosta de viés ou quer aí um trabalho mais rápido pra facilitar e ter um custo menor. E se você é novo por aqui e não conhece as minhas dicas, toda semana eu tenho vídeo novo, dica nova, sempre pra facilitar o nosso dia a dia, por isso, eu trouxe essa necessaire diferente, sem viés. E se você não conhece, essa daqui é aquela necessaire de painel, a necessaire que já vem com o formatinho pronto pra você só recortar, colocar manta, quiltar e fazer uma linda necessaire. Então, vem comigo nessa dica, pra não perder nenhum detalhe, e compartilha com aquela amiga que adora uma dica de necessaire. Então, vamos lá pra minha dica? Eu comecei essa necessaire cortando o tecido do painel, da necessaire Faça Você Mesmo. Então, o painel é assim, vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis necessaires, tá? Essa daqui é a box, eu já ensinei aqui no canal, essa também, e essa pequenininha arredondada também ensinei aqui no canal. E essa daqui eu ensinei, como eu te mostrei já assim, com o viés e com o acabamento em tecido. E essa, eu vou fazer um acabamento diferente. Hoje, eu vou te mostrar a facilidade sem o viés, nas laterais, colocando o viés somente na parte do zíper. Lembrando, então, que esse tecido, ele é digital, e por isso eu borrifei goma. Então, ele já ficou, assim, um pouco mais durinho, pra facilitar o quilting depois. E eu coloquei o tecido do forro, aqui na parte de baixo, eu vou cortar os dois juntos. Então, eu coloquei, assim, avesso, com o avesso do meu painel. Alinhei bem o tecido. Começo, então, cortando aqui a lateral, deixando somente a margem de costura. Então, eu vou posicionar a régua bem rente com o meu risco da marcação. E o restante, eu vou cortar bem em cima do pontilhado. Aqui, antes de virar, é interessante que você coloque um alfinete, só pra ele não desalinhar. E assim, fica mais fácil de cortar. Se você não conhece ainda, a minha régua, ela tem uma marcação, um pontilhado, que é exatamente a margem de costura das máquinas domésticas, um pontilhado vermelho, aonde facilita pra que a gente corte sempre exatamente a margem da costura. Então, aqui, ó, o pontilhado, ele não está bem exato, mas com a régua, eu consigo cortar exatamente a margem de costura que eu preciso. E ficou assim. Então, quem não tem essa necessaire, não tem problema, você pode usar o molde que eu tenho no meu canal, já está aparecendo aqui em cima, a foto do molde. E no molde, eu deixei exatamente as medidas, pra você desenhar o molde exatamente igual a esse. E agora, eu vou colocar a manta. Eu vou costurar, agora, eu vou posicionar o forro aqui na parte superior. Então, eu vou colocar assim, ó, o direito com o direito do meu forro. Então, direito com direito. E agora, eu coloco em cima da manta, corto a manta também. Aqui, eu já posso alfinetar, pra cortar a manta do tamanho que eu quero. E aqui, eu estou usando a manta Poli 200 R1. É uma manta mais grossa, mais estruturada, pra que a necessaire fique bem estruturada, bem durinha. E agora, eu corto todo o excesso de manta aqui ao redor. E agora, eu vou lá na máquina, vou fechar nessa lateral toda. E essa lateral toda, vou deixar aberto nessa ponta e nessa ponta. Porque aqui vai ser o zíper depois. Então, eu fecho as laterais e deixo somente as duas extremidades abertas. E aqui, eu vou começar nessa lateral, seguindo até aqui na parte de baixo. E aqui, eu vou colocar mais alguns alfinetes, pra não correr demais o tecido. Principalmente, aqui nessa diagonal, porque o tecido, ele acaba tendo um pouquinho mais de elasticidade. Então, coloquei um pouco mais de alfinete. E vou costurar, seguindo o meu calcador. Então, começo lá de cima, arrematando. E aqui, é importante que você faça paradinho no canto. Então, eu vou parar. Vou me certificar que o meu calcador está rente com o tecido. Aqui, eu posso fazer mais um pontinho. Viro. Olha só. Bem certinho com o tecido. E aqui, eu faço o mesmo processo. Paro. Aqui, o meu calcador passou um pouquinho. Como a minha máquina é doméstica, eu consigo levantar, voltar um pontinho, baixar a agulha e seguir bem rente com o tecido. Essas paradinhas nos cantos é muito importante pro bom acabamento no lado externo. E aqui, o mesmo processo. Paro. Ó. Vou checar o meu calcador. Ele precisa ficar rente com o tecido. E aí, sigo costurando. Vou fazer o outro lado. Então, costurei essa lateral e mais essa lateral aqui, ficando aberto nesse lado e nessa parte de baixo. Então, agora, eu vou cortar todo o excesso de manta. Aqui nos cantinhos, é interessante que você corte na diagonal, até bem próximo à costura, nos quatro cantos. E corte todo o excesso de manta. Cortei um lado, agora eu vou cortar o outro. Antes de desvirar, eu vou cortar também aqui os cantinhos, ó, na diagonal. E agora, é só desvirar. Então, vou abrir uma das laterais. Eu gosto de virar primeiro essa lateral, empurrar bem o cantinho. Depois, eu viro o outro. E aí, é só ir desvirando devagar. Agora, eu vou empurrar bem os cantinhos, acertar bem, passar a ferro e fazer o quilting de sua preferência. Então, eu vou lá no ferro e já trago o passadinho pra você ver. E agora, eu já passei. É importante que você corte o excesso de manta, porque aqui, ó, fica um acabamento bem perfeito. Olha só, não fica nada grosseiro. Então, com isso, o acabamento também vai ficar muito melhor pra depois você fazer aqui, ó, a costurinha pra fechar essa necessaire. E aqui, nesses cantinhos, é importante que você faça também, ó, bem certinho. Pra não ficar muito torto aqui o desenho. Então, agora, eu vou lá fazer o quilting. Eu não vou dar o passo a passo do quilting, porque eu tenho vários vídeos aqui no canal. Eu vou fazer o quilting na máquina industrial. Você pode fazer o quilting também na máquina doméstica. Eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando. E essa necessaire, eu gosto de começar fazendo uma costura aqui primeiro, na parte de baixo. Então, eu faço bem em cima da divisão da estampa, puxando a linha da bobina aqui pra cima, ó, seguro as duas linhas. E faço uma costura ao redor. Fiz essa costura, agora, vou quiltar aqui na parte de dentro, nos quadradinhos, e fazer o contorno aqui no desenho. Antes de começar a fazer o contorno, eu vou fazer uma costura de segurança aqui na parte superior. Vou começar a fazer o contorno do quadrado, e depois aqui no centro. E agora, eu vou fazer só um contorninho ao redor da menininha e da torre. E ficou assim. Fica lindíssimo o contorno. Eu acho que valoriza muito a peça, porque parece um bordado. Acho que no vídeo quase não dá pra notar, mas ao vivo ele fica com relevo, fica muito fofo. Então, vale a pena você investir um tempinho. É cinco minutinhos pra você fazer um contorno. Às vezes, você coloca aí cinco minutos a mais no tempo da sua peça. E com isso, você valoriza muito mais o seu trabalho. E agora, eu vou fazer aqui no centro e nas laterais. E já volto pra te mostrar como vai ficar a finalização. E aqui ficou finalizado. Olha só. Que graça que ficou esse quilting. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando. E no lado de dentro, ficou assim. Toda aqui o tadinha. Então, agora eu vou colocar... Vou refilar um pouquinho aqui na parte superior. Pra colocar o zíper. Então, me acompanhe lá. E aqui eu vou cortar só uma pontinha da manta. Só pra ficar bem retinho. E agora eu vou colocar o zíper. Eu vou usar 34 cm de zíper 5 mm. E eu também cortei dois pedacinhos de viés de 4,5. Então, eu usei o fio reto do tecido mesmo. Mas aqui você pode usar um viés pronto, se você achar melhor. E agora eu vou lá na máquina. E aqui eu vou começar costurando o zíper no lado avesso da Necessaire. Eu começo marcando o meio do meu zíper. Eu faço um corte aqui com a tesoura. Mas se você quiser, pode marcar com a caneta. E aqui eu gosto de marcar somente com o alfinete. Marco bem o meio. Posiciono o zíper avesso do zíper com o avesso da Necessaire. Posiciono o meio com o meio. E vou costurar um pouquinho mais na pontinha. Não vou usar muito o calcador lá pra dentro. Coloco um pouquinho mais pra fora. E agora, meço o meio no outro lado. Abro o zíper. E coloco aqui, bem posicionado no meio. E agora, venho com o viés. E costuro pelo lado direito da Necessaire. Direito com direito. Porém, eu vou costurar desse lado do zíper. Porque o tecido, normalmente, ele cede um pouquinho. Então, eu gosto de costurar pelo lado do zíper. E aí, posiciono aqui, ó. O zíper rente com o tecido. E o calcador rente com o zíper. E aqui, eu vou virar o viés. Então, olha só. Eu costurei aqui, ó. Direito com direito. Vou virar, alinhar o meu viés, dobro. E vou tampar a costura que eu fiz. E coloco um clips. Então, coloco sempre o clips, ó. Com a parte retinha pra cima. Eu vou costurar bem em cima do viés. Normalmente, eu costuro pelo lado de fora. Mas aqui, eu vou costurar bem em cima. Continuo costurando com o calcador de zíper. Eu vou fazer uma costura bem na pontinha. Então, eu gosto de jogar a agulha um pouquinho mais pro lado. E aqui, eu abri um pouquinho o zíper e coloquei a minha etiqueta. Pra já ficar finalizada. E venho com esse lado também. Costurando o viés aqui, ó. Direito com direito. E costuro pelo lado do zíper. E agora, venho dobrando esse lado também, ó. Vou dobrar uma vez, até encontrar o zíper. E dobro outra vez, tampando a costura. Ficou assim, no lado externo. E no lado interno, ficou assim. E agora, vou unir a lateral. Então, vou checar aqui o ladinho. Posicionando bem na ponta do tecido. E o outro lado também. Vou checar se os dois ficaram do mesmo tamanho, ó. Esse lado aqui tá um pouquinho maior. Então, eu vou ajustar um pouquinho. Então, ajustei bem os dois lados iguais. E faço o outro lado também, ó. E agora, é só fazer uma costura. Eu já troquei a linha e o calcador. E agora, venho costurando aqui, desse lado. Eu gosto de fazer aqui por esse lado. Porque é o lado da frente, né? Que fica mais visível. E aqui, eu gosto de fazer uma costura bem na pontinha. E esse lado, eu vou começar daqui da parte de baixo. E aí, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer o outro lado. E ficou assim. E agora, vou alinhar o zíper pra colocar o cursor. Então, ó. Uno os dois lados da necessaire. Seguro o zíper aqui, ó. Ele está bem certinho. E é só colocar o cursor. Ó. Aqui ficou um pouquinho tortinho. Daí, eu tiro. E alinho bem. Bem alinhadinho. Coloco todo o zíper. Tiro o cursor e coloco novamente. E aqui, precisa ficar bem retinho. E pra essa necessaire, eu vou usar um acabamento diferente aqui no zíper. Então, eu vou usar esse acabamento aqui, níquel. Eu tenho ele em dourado também. Só que ele fica pequeno pra esse acabamento de viés. Então, eu vou dobrar um pouquinho aqui. Pra isso, eu vou fazer assim. Dobro pra cá. E aqui também. E aí, você pode dobrar menor ou maior, como você achar necessário. Aqui, eu vou dobrar um pouquinho menor, pra ele ficar totalmente pra dentro do acabamento. Então, eu venho aqui, vou trocar o calcador. Vou colocar o calcador tradicional. E vou fazer uma costurinha aqui na parte de trás. E faço no outro lado também. Então, é só colocar o acabamento. Pra isso, eu preciso de um alicate pra apertar. Então, eu vou usar um alicate. O ideal é você... Se você tiver um alicate com a ponta de borracha, fica melhor. Porque assim, eu preciso proteger o meu finalizador com um tecidinho, pra não arranhar. Então, eu vou posicionar aqui bem certinho. Eu vou proteger com um tecidinho. E apertar. Antes de apertar totalmente, eu vou checar se ele está bem retinho, ó. Aqui ficou um pouquinho tortinho. Vou ajustar e apertar bem. Vou colocar no outro lado também. E dou mais uma apertadinha, ó. Está bem retinho. E aperto novamente. E ficou assim. Então, aqui, o acabamento desse lado e desse lado. E aqui, eu vou colocar o pingente no meu cursor de zíper, que é uma torre, pra combinar com a necessaire. Está finalizada com o pingente e todo o acabamento. E essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais uma dica de necessaire. Necessaire, aquela, faça você mesmo. Ou necessaire trapézio. Se você já é inscrito no canal, já conhece as minhas dicas. Comente aqui se você gosta de dicas de necessaire ou dicas de patchwork. Pra eu trazer mais dicas com a sua preferência. E não esqueça de compartilhar essa dica com seu amigo. Deixe um comentário, porque isso me ajuda muito. E a gente se fala ou se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí E aí